Fala, meus queridos! Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu estou aonde, querido? Hoje eu estou aqui em Balneário Solimar e vou mostrar para vocês um apartamento super aconchegante, tá? De três dormitórios, aproximadamente 80 metros de área construída, tá? É um prédio de frente para o mar, tá? O apartamento é aqui de fundos, mas ele tem vista, tem alguns cômodos que tem vista aqui para a praia, tá? Você tem vista para a hora do mar e hoje eu estou aqui para apresentar para o pessoal, para você que está interessado em ter seu apartamento aqui na praia, tá? Então essa opção aqui é uma opção ideal para você estar aqui de frente com o mar, é só você descer e caminhar a 10 metros e você já está ali de frente com o mar, tá, querido? Então vamos começar esse tour, se tiver algum barulho não, liga que o pessoal está fazendo algumas defensorias aqui no edifício, tá? Já falei a localização para vocês, aqui no Balneário Solimar, aqui no litoral do Paraná, tá, querido? Então vamos começar esse tour. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como se fosse o acesso aqui da porta principal para vocês terem uma ideia. Então aqui, pessoal, nós temos a nossa sala de estar, já também integrada com sala de jantar, tá? Que é um ambiente agradável, nós temos uma sacada, eu não vou sair ali porque está o doguinho ali fora, tá, querido? Então nós temos uma sacada com vista para a serra do mar, hoje o dia está um pouquinho fechado aqui no litoral, mas essa parte branca aqui é o acesso para a vista do mar, eu sempre falo aqui nos vídeos, tá, querido? Essa é uma das paisagens mais lindas que a gente tem aqui no litoral, claro, juntamente com a praia, né? Mas é uma para quem tem oportunidade de vir ao litoral, pegar um tempo limpo, dá para curtir, é bem bacana aqui a vista, tá? Então aqui nós temos a nossa sala de estar, um ambiente bom, agradável, aqui está uma decoração típica de praia, tá, querido? Então se você quiser fazer uma reestilização, dá para mudar algumas coisas aqui, modernizar, né, o ambiente aqui, mas aqui já está agradável, já está pronto também para você utilizar. Aqui, bom, aqui é a porta de acesso, como eu disse para vocês, então olha só, aqui nós temos a área de cozinha, tá, queridos? A área de cozinha, ali tem a parte de área de serviço, também já está completa, mobiliada, então é um apartamento que você já pode comprar, já vem utilizar no outro dia, geladeira completa, já tem tudo aqui para você, já tem fogão, tem depurador aqui, já dá para você vir e já utilizar, tá, bom, querido? Deixa eu mostrar aqui, continuando para vocês, vamos aqui ter o acesso para a área íntima, então esse é o corredor que dá a divisória para os três dormitórios, que tem um aqui que tem suíte, tá, querido? Então nós vamos para o primeiro aqui, ó, eu vou só mostrar para vocês um pouquinho mais rápido, por quê? Tem as coisas aqui do proprietário, então eu não quero deixar aqui para ficar muito exposto. Então aqui nós temos o primeiro quarto, que aqui ele tem uma vista parcial para o mar, então ali é o mar, tá, querido? Então desse quarto você tem uma ventilação excepcional, um ventinho maravilhoso, uma brisa do mar aqui bem legal, tá, querido? Aqui nós temos o segundo quarto, tá, ó, tem uma bicicleta aqui do pessoal, da criançada, ó, esse quarto aqui já tem uma vista um pouco mais privilegiada, tá, você já consegue ver o acesso ali, mais, um acesso melhor para o mar, e aqui está um dia um pouquinho nublado, mas está um dia maravilhoso, querido, aqui no eleitoral, graças a Deus, todos os dias são lindos e maravilhosos. Então nós temos o outro quarto da molecada, e esse aqui é o quarto principal, tá, é o quarto de acesso. Então aqui a suíte master, tá, queridos? Já está com cama box também preparada, e aqui o banheiro suíte, tá, banheiro suíte aqui também. Continuando aqui nós temos o banheiro social, então você pode reparar que as divisórias são bem interessantes, tá, queridos? Então você tem aqui a suíte master, a suíte master, ela é virada, tá, querido, para a serra do mar, tá, então aqui você vai ter a vista quando um pôr do sol maravilhoso, igual eu disse para vocês, hoje em dia está um pouco fechado, você não vai conseguir, você está vendo bem branco também, então você não consegue ver, mas você vai ter aqui a vista para a serra do mar, e os dois quartos principais aqui, os quartos solteiros, não os quartos principais, tem acesso para o mar, tá, então você pode curtir aqui o sol nascendo, uma vista maravilhosa, querido, desse apartamento aqui, realmente é bem, bem legal, bem espetacular. Essa é uma vista mais parcial, aquele outro é um pouquinho mais completo, tá, querido? Então você consegue ver ali uma vista um pouco melhor. É um apartamento assim, pessoal, com uma decoração bem, assim, de praia, né, está bem quente, vocês podem reparar, eu sempre falo para vocês que eu gosto muito desses quartos de praia, então vocês podem ver que está uma decoração mais simples, um apartamento tipo de praia, é um apartamento com boas divisórias, tá, você tem o corredor de acesso para a área íntima, a divisão dos quartos, também tem uma vaga de garagem aqui, o prédio está de frente para o mar, tá, querido? Então, e eu, inclusive, eu já vim até fazer a filmagem de algumas unidades que a gente vendeu, se eu não me engano, duas unidades, nesse edifício aqui, que é o Pontale dei Mare, tá, querido? Gostaram desse apartamento? Eu tenho certeza que você gostou, essa oportunidade de quebrou um apartamento super aconchegante, para você que quer um imóvel de frente com o mar, para não se preocupar com carro, para nada, esse balneário aqui é excepcional, você tem mercados próximos, você tem restaurantes, farmácias, então, assim, você não precisa utilizar o carro para nada, meu querido, tá, um apartamento extremamente aconchegante, tá, então, assim, para você que quer no litoral, para você passar o tempo com a sua família, para você vir com os seus amigos, então, esse apartamento aqui é o ideal, vou deixar aqui na descrição o meu contato, as minhas redes sociais, se você quiser vir olhar, quiser não, né, querido? Eu tenho certeza que você vai vir olhar esse apartamento comigo, tá, a gente vai tomar um café aqui, você vai vir conhecer, e esse apartamento está super aconchegante, querido, é um apartamento que eu compraria para mim morar, porque está pertinho do mar, até de frente para o mar, então, é realmente o sonho de todo mundo ter o seu imóvel aqui na praia. Fiquem com Deus, queridos, e o corretor está on. Tchau!